Laura Sabino, qual é a sua bebida favorita? Ai, água. Se você que tá assistindo é como a Laura Sabino e a Larissa Manuela totalmente brifada pelos pais, o assunto água te interessa muito. E eu não sei o quanto isso ficou conhecido no país todo, mas esse ano aqui em São Paulo teve um baita de um quebra-pau por conta da privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado. E quando eu digo quebra-pau, não é figura de linguagem não, tá gente? Quando os nossos camaradas da Unidade Popular foram pra Assembleia Legislativa protestar contra esse absurdo, a giripoca piou. A polícia partiu pra cima enchendo a galera de porrada, jogando o pessoal no chão e jogando bomba dentro do prédio. Inclusive, Laura, quatro militantes do partido foram presos. O Andrew Luiz, o Lucas Carvente, o Ricardo Senesi e a presidenta estadual do partido, que é a Vivian Mendes. E esse tema tem sido muito comentado depois das cenas horrorosas na Lespe, mas é bom lembrar que a luta por água não é um tema recente e nem restrito a São Paulo. Por mais essencial que a água seja, a realidade é que vários lugares no nosso país já lidam com a escassez, além da contaminação e a falta de saneamento. Sim, gente. O acesso à distribuição de água é desigual e, nos últimos anos, um espectro ronda a questão hídrica do país. A privatização das empresas que fornecem água e tratam esgoto. E a gente já tem, infelizmente, experiências de lugares onde a água já foi privatizada e os resultados foram catastróficos. Como, por exemplo, Rio de Janeiro, Piauí, Manaus, Ouro Preto, Itu e vários outros. E o vídeo de hoje vai ser sobre como a privatização da água tem fodido os trabalhadores brasileiros. É bom a gente entender aqui que a privatização não é um processo que acontece da noite para o dia. A coisa não dorme pública e acorda privada. A Sabesp, por exemplo, é uma empresa de capital misto. Ou seja, ela já não era totalmente estatal. O Estado é acionista majoritário da Sabesp, com, precisamente, 50,26% das ações. É o limite do limite. E, por conta disso, ele tem controle acionário da empresa. O que está acontecendo agora é que o Estado vai ceder o controle acionário da empresa. Ou, em outras palavras, vai vender as suas ações para o setor privado. Mas a gente sabe, Laura, por conta da nossa experiência na internet, que tem gente aí nos comentários que vai falar Esses webcomunistas não querem que a Sabesp seja mais eficiente. Porque a empresa dá prejuízo para o Estado. É água, Zé. Um negócio básico para o ser humano sobreviver e que está sendo tratado como uma mercadoria que visa lucro. Imagina áreas rurais, favelas, comunidades siberinhas. Vocês acham que esses lugares geram lucro? Ainda mais com a dificuldade para a implementação e a manutenção desses serviços nesse tipo de lugar. Para o setor privado, a meta é gastar menos e ganhar mais. E dane-se a função social ou a qualidade da água. E mesmo esse argumento ancap das ideias de que as empresas estatais dão prejuízo é totalmente sem pena em cabeça. E, Laura, você sabe que comunista só pode usar fonte comunista, né? Então a gente trouxe aqui uma fonte 100% marxista-leninista para vocês, que é a Infomoney. Segundo essa fonte comuno-socialista, a Sabesp, por exemplo, não dá prejuízo. Pelo contrário. Ou seja, não foi dessa vez que os impostos da sua Amarok foram desperdiçados com a ineficiência do Estado. Então, para ficar claro como água aqui, o governador quer vender uma empresa financeiramente saudável, a troco de banana. O argumento neoliberal mesquinho não vai colar aqui com a gente. Aí tem um segundo argumento, gente, que é o vai baixar tarifa, meu. Que o governador de São Paulo, Tarcísio, usou pra caramba antes da privatização da Sabesp. Só que agora que a Sabesp foi privatizada, ele mesmo já admitiu que isso não vai acontecer. Aparentemente, quando você é neoliberal safado, é super tranquilo mentir sem consequência, né? E isso não é exceção, gente, mas é a regra. Tanto a questão da Sabesp quanto mentir. A CEDAI, no Rio de Janeiro, foi privatizada em 2021. E os resultados estão aí pra todo mundo ver. Foi queda na qualidade e aumento da tarifa. Tá aqui a droga da veja e da folha falando sobre o aumento pra ninguém dizer que a gente tá usando fonte comunossindicalista. E o pior dessa situação, Lara, é que estão usando o caso do Rio de Janeiro como modelo de exportação pro restante do país. Gente, na moral, além de vocês ficarem exportando governador por aí, agora vocês querem exportar privatização de água. O que a gente fez pro Rio de Janeiro pra gente merecer um negócio desse? Por acaso a gente fica mandando cuscuz paulista pra vocês? Pois é, Ian. E assim, você tá reclamando, mas não queira ver a vingança dos mineiros por vocês terem exportado pão de queijo sem queijo. Tem pão de queijo sem queijo em São Paulo? Vocês chamam de queijo? Vocês fazem biscoito de porvilho. Fica a nota de repúdio, entendeu? E vocês lembram que logo no começo eu citei ali rapidinho Ouro Preto? Vamos falar mais dessa experiência porque eu acompanhei de perto a luta por água nessa região. O que aconteceu foi que em 2019, a Prefeitura de Ouro Preto privatizou a água e o resultado foi a queda da qualidade e o aumento de quase 200% na tarifa. Existe um órgão no Ministério da Saúde chamado Sisa Água. E eles monitoram a qualidade da água e nos segundos relatórios dele, a água distribuída em Ouro Preto era imprópria pro consumo por causa da alta taxa de coliformes fecais. Eu tô falando de bosta. A Sane Ouro tava dando merda pras pessoas beberem. E o pior, eu tava em Ouro Preto nessa época. Tá pouca coisa, gente. Então a gente vai dar o exemplo de Itu. Que adivinha? Desde a privatização de 2007, a gente teve o descumprimento de obrigações de investimento e aumento da tarifa e queda da qualidade. Em 2014, teve uma estiagem absurda em Itu. E a população ficou 11 meses em racionamento. O cenário de Itu era Mad Max pós-apocalíptico. Era gente armazenando água em tambor, enfrentando fila quilométrica pra bica e pior, pegando água de córrego poluído. Além desse racionamento, o saneamento básico privatizado da região não teve transparência nenhuma na prestação dos serviços. E ainda por cima, não ampliou quase nada da cobertura. Só quem saiu lucrando com essa história foi a empresa. Lucraram 1.6 bilhão de reais pra ser mais preciso. Só que aí a população, que não é boba nem nada, ficou puta da cara e pressionou o governo que em 2017 fez com que o serviço voltasse a ser prestado pelo município, com a autarquia de água e esgoto. No meu país mesmo, Minas Gerais, Zema tá seguindo a mesma cartilha de desmontar pra depois privatizar a Copasa. Em Pernambuco também, foi só o assunto da privatização da compensa começar que centenas de funcionários foram demitidos. E a única solução proposta pra melhorar a empresa foi a venda da estatal. Já no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele desmontou a Corsã inteira, demitiu centenas de funcionários antes de privatizar a empresa em um leilão da Bolsa de Valores, que foi um processo tão escuso, sujo, que eles colocaram o processo em sigilo. Informações essas que deveriam ser públicas. A velha estratégia de sucatear pra privatizar. Gente, essa história da privatização da água, quanto mais a gente investiga os casos, mais esquisitos eles vão ficando. O outro estado que merece o nosso destaque é o Piauí, porque a privatização da água tá acontecendo muito rápido e de forma muito sorrateira. O governador do Piauí tá atropelando tudo, sem dialogar minimamente com os movimentos sociais e com a população no geral. Pra vocês terem uma ideia, a primeira audiência pública pra privatização aconteceu numa sala virtual, no famoso reunião de Zoom, com transmissão no YouTube e contou com a participação de um total de 13 pessoas. Gente, a gente não tá falando de uma cidade, a gente tá falando de um estado. Inclusive, o leilão do serviço de água e esgoto do Piauí já tá marcado pra agosto de 2024. Caso vocês não saibam, o governador do Piauí é o Rafael Fonteles, que é do Partido dos Trabalhadores. Você sabe que enquanto você tava falando, me veio à mente uma frase do nosso velho amigo Marx, que dizia que as ideias dominantes de uma época sempre são as ideias da classe dominante. A pegadinha aqui é que a galera que vai lucrar com a privatização da água quer te convencer que isso vai melhorar a sua vida, que o serviço vai melhorar pra você, que sua tarifa vai abaixar, que vai ter milhões e milhões em investimentos pra melhoria da distribuição da água. E o que é incrível é que mesmo com tudo isso, com todo esse blá blá blá, com essas campanhas da mídia burguesa pra dizer que tem que privatizar, ainda assim, a maior parte dos brasileiros, por exemplo, não concordam com privatizações. Ou seja, se essa decisão fosse tomada através de um referendo, ela não seria aprovada. E como o jornalismo declaratório tá no top 3 das coisas que a gente mais odeia, vamos tentar responder aqui a pergunta fundamental que é por que tantas distribuidoras de água brasileira estão sendo privatizadas? Nós que somos webcomunistas estamos preocupados com as raízes dos problemas. E a gente vai demonstrar um pouquinho do que está por trás dessas privatizações. O Estado não é um aparato neutro e autônomo. No Brasil, o Estado é o balcão de negócios da burguesia, dos 1% no topo. Essas privatizações feitas à força, de cima pra baixo, são o resultado desse caráter do Estado, que atende aos interesses do empresariado. Essa divisão entre Estado e empresariado, iniciativa privada, é uma divisão artificial. Mas aí vem uma questão importante. O Estado brasileiro sempre foi assim. Então por que a água tá sendo privatizada só agora? Com bons historiadores, eu acho que faz sentido a gente tentar responder isso com história. E isso tem a ver com a minha ex. A ex que eu ainda não superei. A ex que eu ainda amo. Minha ex-União Soviética. Foi com o fim da União Soviética que o paradigma econômico neoliberal se espalhou sem freios pelos quatro cantos do mundo. E uma das coisas novas que esse neoliberalismo trouxe foi a criação de mercados onde antes existiam coisas que eram tidas como direito, como saúde, educação, energia elétrica e água. E isso que a Laura tá falando é muito importante porque o neoliberalismo é vendido como técnico, apartidário, racional. É só ver o ministério técnico do Bolsonaro. Então dá a impressão de que os líderes do mundo inteiro chegaram nas mesmas conclusões usando fatos e lógica. Só que não foi assim e não é assim nem a pau. Isso foi forçado goela abaixo pelo imperialismo através de órgãos como o FMI e o Banco Mundial. Como é que a gente sabe disso? A gente inventou isso, Laura? A gente supôs isso? Não. O Banco Mundial, ele é extremamente transparente. Isso é uma coisa que não dá pra criticar. Tem um documento do Banco Mundial chamado Integrated Water Resources Management que diz o seguinte, abre aspas, Ah, você quer participar da economia mundial, Brasil? Toma essa lista de medidas que vão fazer você ficar na periferia do sistema pro resto da sua existência. Nos anos 90, a gente viu o neoliberalismo tratorar a América Latina. Aqui no Brasil, inclusive, a gente teve a sequência da desgraça com o Collor, com o Itamara e com a dobradinha de FHC. Você sabia que, inclusive, o Brasil foi o segundo país que mais privatizou no mundo na década de 90? Ficou atrás só da Rússia. Então sim, gente, a privatização da água é efeito do imperialismo. E não é uma conclusão muito difícil de chegar e nem é algo escondido. A mídia tá tentando fazer parecer que isso é bom pra caralho, que vai trair mais investidores, quando, na verdade, as duas empresas mais interessadas são empresas do Emirados Árabes e uma empresa do Canadá, quando é literalmente a entrega das nossas riquezas naturais na mão do capital estrangeiro. O ditado do visite o Canadá antes que ele visite você, se tornando cada vez mais real. A verdade é que você precisa de água pra viver e os capitalistas do Norte Global vão te fazer pagar o mais caro possível por isso. Dá só uma olhadinha nesse trecho do documentário e nós alimentamos o mundo. Então, o que é muito importante é um combustível o governo, privatizar ou não. E há dois diferentes de uma chronologia. Uma consciência, vou dizer, é uma experiência de uns de são Sáquinhos, que significam, que o poder por um öffentliche direito vai. Dizem, as pessoas, eles só vão ter direito, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung gar keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer reingreift und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also. Esse tipo aí de sincericídio que vocês acabaram de ver, é muito didático pra gente entender que no capitalismo, tudo, absolutamente tudo, é transformado em mercadoria. E aí imaginem o controle privado da água, num cenário onde as mudanças climáticas estão tornando a distribuição cada vez mais difícil. Mudanças climáticas causadas pelo próprio capitalismo, sempre importante lembrar. E que fique muito claro aqui que esse controle privado é de países centrais, por isso que essas privatizações são também crime de lesa pátria, onde quer que elas aconteçam. Vamos pegar um exemplo internacional pra demonstrar isso. E eu acho, Laura, que não tem exemplo mais escancarado que o exemplo do Chile. E agora a gente vai frustrar um monte de ancap aí que acha que o Chile virou uma Suíça. A verdade foi que no período do Pinochet, o Chile foi um laboratório do neoliberalismo na América Latina. E a privatação da água veio muito cedo lá. O principal problema que isso trouxe foi que 90% do aproveitamento da água é de empresas da mineração e do agro. E toda água que não é pra consumo é controlada por empresas transnacionais. Isso cria ali uma barreira de acesso à água, um verdadeiro cercamento de água, por assim dizer. A gente vai botar aqui na tela um exemplo de um rio que foi desviado por fazendeiros e acabou com comunidades inteiras no Chile. E agora a gente vai dar um último exemplo da América Latina que é importantíssimo porque mostra não só como a água foi privatizada, mas como a população lutou bravamente contra isso. Outro país que implementou à risca a cartilha do Banco Mundial e do FMI foi a Bolívia, incluindo a privatização dos recursos naturais do país. Só que na Bolívia a reação da população contra essas medidas foi tão violenta que ganhou até nome Guerra da Água. Por que a população resistiu tanto? Por que isso aconteceu particularmente na Bolívia? Em 2000, na cidade de Cochabamba, a água foi privatizada pela empresa estadunidense Bechdel. E vocês já adivinharam, falem com a gente. A tarifa aumentou e o acesso piorou. Inclusive com desvio de rio e poluição de água. Essas empresas começaram a cobrar pela água disponível em fontes naturais sob a ameaça de que o governo ia retirar as terras da população se eles roubassem água. E caso vocês não conheçam, o vale central de Cochabamba é formado por vários povos originários que tem nas suas raízes lá na cultura inca. Ou seja, uma galera que tem uma relação de respeito com a natureza e que já é afetada pela seca. E é justamente essa população que se levantou contra o governo do Hugo Banzé e fez ele ter que decretar estado de sítio e pôr militar na rua. O que é tão inspirador disso é que eles conseguiram. A luta coletiva fez com que as empresas fossem expulsas e a água foi reestatizada como um direito universal comum. A privatização da água é uma medida tão violenta e muitas vezes tão ineficiente que agora no século XXI a gente está vendo uma onda de reestatização de serviço de água. Os principais motivos são a tarifa aumentou e o acesso piorou. Mas também demora na resposta para problemas relacionados ao serviço e impacto ambiental que a gente tem que salientar que é de longe o mais difícil de reverter. Só que adivinha Laura isso está acontecendo principalmente na Europa. A gente aqui do Sul Global tem que continuar fazendo que nem o povo de Cotabamba para conseguir pelo menos esse direito básico. Pois é, porque o inimigo do liberal gente é a realidade. Todo mundo que viu o vídeo agora nunca mais vai cair no papinho de que privatiza que melhora. E se você está puto com a privatização da água e saneamento no seu estado não importa qual ele seja não fique puto sozinho. Organize esse seu ódio. Então a partir de agora você além de ser um propagandista anti-venda de estatal anti-privatização de água você agora também tem um compromisso de ajudar politicamente a combater essa ideia para garantir que todos tenham acesso em água. E é isso. Bebam bastante água. Bebam água. Até a próxima.